Rede TV Shop oferecendo pra você o maior, melhor e mais completo mix de produtos e clientes. Moduline, guarda bem esse nome, Moduline Divisórias. Há mais de 12 anos no mercado. Essa aqui é a Vanette, super simpática. Tudo bem contigo, Vanette? Tudo bem, tudo bem. 12 anos resume o que? Que você vai ter experiência, muita experiência na hora de contratar os serviços da Moduline. Serviços de forro, por exemplo. Forro. Vários tipos de forro, não é mesmo? Forro de fibra mineral, drywall, forro de PVC. Ou seja, Vanette, atende qualquer perfil de cliente, né? Sim, trabalhamos com pisos, piso vinílico também. Olha só que legal, e Divisórias. Especialista também em Divisórias. Você tá vendo aí nas imagens alguns dos projetos que eles já desenvolveram. Inclusive com drywall, que é muito mais econômico, rápido. Rápido. Agora, por exemplo, se eu tenho lá um espaço na minha empresa, eu preciso montar salas, montar um espaço novo dentro da minha empresa com Divisórias. Traz seu projeto aqui pra gente. Olha que bacana. Vamos fazer o seguinte, dê uma ligada agora pra esse cliente que tá estreando aqui no RedeTV Shopping com a gente, ele vai fazer o desconto especial pra você. O telefone qual é? 3931-3324. 3931-3324. Ou então venha pessoalmente em endereço qual é? É Rua Polux, 322 Jardim Satélite. É Moduline Divisórias. 3031-3324. 3031-3324. Obrigado.